A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos assim, poema encontrado por Tiago de Melo. No itinerário de Pazárgada, Vênus luzia sobre nós tão grande, tão intensa, tão bela, que chegava a parecer escandalosa e dava vontade de morrer. Esse aí é um trecho do poeta Manuel Bandeira. Então, vou ler novamente o trecho. No itinerário de Pazárgada, Vênus luzia sobre nós tão grande, tão intensa, tão bela, que chegava a parecer escandalosa e dava vontade de morrer. E aí vem a questão. No poema, o conectivo que introduz uma oração com ideia de... E aí as opções. A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer apenas que você encontre a única opção que traga aí a ideia, a ideia do conectivo que na poesia acima, no poema acima. Entendeu? Você vê lá o conectivo que. Então, você vai procurar a única opção que traga a ideia, que ideia esse conectivo que traz aí nessa oração. Veja aí, no terceiro verso. Tão intensa, tão bela, que, olha aí, tão intensa, tão bela, que chegava a parecer escandalosa. Então, procure aí a opção. Depois eu volto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Uma oração subordinada a adverbial consecutiva. É consequência aí esse que, veja, tão intensa, tão bela, que chegava a parecer escandalosa. Eu digo assim em outro exemplo, aquele homem, aquele homem era tão musculoso, tão forte, que levantou 300 quilos. Aquele homem era tão forte, tão musculoso, que levantou 300 quilos. Então você vê, eu estou fazendo uma afirmação na primeira oração. Então, aquele homem era tão forte, tão musculoso, a primeira oração. E a segunda, era tão forte, tão musculoso, que chegou a levantar 300 quilos. Então, quem chegou a levantar 300 quilos, olha o que aí. É o mesmo que que está aqui no poema de Manuel Bandeira. É uma consequência, a oração subordinada, com esse que aí no início, é uma consequência do que foi dito na primeira oração. Eu disse na primeira oração, que aquele homem era tão forte, tão musculoso. E aí vem a consequência. Ele era tão forte, tão musculoso, que chegou a levantar 300 quilos. Tanto que chegou a levantar 300 quilos. Você vê que a oração subordinada, começando com o quê? Essa oração subordinada, você vê que ela é o resultado esperado pelo que diz a oração primeira, principal. Era tão forte, tão forte, tão musculoso, que levantou 300 quilos. A mesma coisa que, Vênus, luzia sobre nós tão grande, tão intensa, tão bela, que chegava a parecer escandalosa. Então, esse que aí, traz a ideia de consequência. O resultado esperado pelo que está dito na primeira oração. Vênus, Vênus, luzia sobre nós tão grande, tão intensa, tão bela, tanto que chegava a parecer escandalosa. Então, o que aí traz a ideia de consequência? Vejamos aí a opção que traz isso. A opção A diz que o que aí traz a ideia de causa. Nada a ver com causa. A opção B diz que o que aí traz a ideia de consequência. Verdade. A opção B é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C de casa. Diz que o que traz a ideia de concessão. Nada a ver com concessão aí. Concessão é você mostrar uma coisa diferente do que era esperado. Nada tem a ver aí com esse Q. A opção D de dado. Diz que isso aí, o que, traz uma ideia de modo. O modo como Vênus luzia. Nada de modo aí. Nada de modo. E a opção é, diz que o que aí traz uma ideia de finalidade. O fim, a finalidade. Nada aí de finalidade. Então, a única opção correta aí é a opção B de bola. O que aí, no poema de Manuel Bandeira, esse que aí inicia uma oração subordinada, adverbial consecutiva. Traz a ideia de consequência. Opção B de bola. Mais um vídeo e muito obrigado.